Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo. Olha só quem chegou! Nosso mestre Gilberto Gonza. Vai ser um partidaço, porque o mestre Gilberto Gonza tem um jogo muito bacana. Então, vamos lá, olha. Eles dão um nome esquisito nessa abertura, eu a chamo de Alma Maluca. E aqui, pessoal, se eu quisesse, eu ia para Cacareco, para Diabólica, mas não gosto. Eu acho que dificulta você diversificar, né? Então, eu diversifico por aqui, olha. Interessante. Rapaz, e não é que eu acho que vai dar? Olha que interessante, rapaz. E não é que dá? Ele diversificou o que eu joguei com o mestre sapateiro, que eu vou mostrar na análise. O que eu joguei com o mestre sapateiro. Hum, que interessante, rapaz. O sapateiro jogou E1, D2. E eu avancei. Aí o sapateiro jogou essa. Então, aqui dá, rapaz. Deixa eu ver aqui. É, dá sim. Dá sim, rapaz. Dá, ó. Dá o mesmo lance. Dá o mesmo lance, rapaz. Que coisa de doido. E dá a mesma ideia. Que coisa maluca. Deu a mesma ideia. De uma maneira diferente, né? Que partidaço, rapaz. Olha lá, ó. Agora aqui, ó. Olha só o tamanho da anarquia, rapaz. Olha só o tamanho da anarquia, rapaz. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. É, damas, é maravilhosa, rapaz. Que coisa que é esse jogo É lindo demais Olha só Aí agora eu troco o carro Olha lá que coisa mais linda Gente Se ele tomar pra cá eu tomo Qualquer lance que ele dá eu dou e dou Aí ele é obrigado pra tomar aqui Aí eu tomo, ele toma Eu dou, ele toma, eu tomo duas Ele é obrigado a cercar Aí eu venho Aí ele sai Eu dou lá e dou aqui Mas não sei se venho, acho que eu nem vou Porque o A1 dele vai ficar muito ruim A hora que ele jogar lá Eu simplesmente Posso jogar cá Aí Olha lá Olha como que é lindo Gente E ele é obrigado a ir E agora eu vou Olha que deu certinho Parece Parece montagem Parece montagem Parece montagem Olha um deles Sacrificar duas peças Numa partida Assim É coisa de doido E olha como que é certinho Pessoal Certinho Olha Eu vou atacar Eu vou atacar Ele vai fazer dama cá Eu vou atacar Se ele der Eu tomo Ele toma duas Eu tomo lá em dama Olha lá Olha que coisa mais linda Ele não pode dar Esse jogo é fabuloso Pessoal Fabuloso Nossa senhora Nossa senhora O que que ele fez Aí O que que ele fez Eu vou aí Ah Ele jogou bem Agora ele sai Eu tomo Ele toma Jogou bem Eu não vi Que tinha que tomar Uma fantástica partida Vou jogar mais com eles Mas só essa que é gravada As demais eu não vou gravar não Ok Bem meus amigos Vamos aos comentários Desta série de partidas fantásticas Que eu geralmente faço a partida para gravar E com quem eu estou jogando Para não ser deselegante Eu continuo jogando E eu geralmente só gravo a primeira Mas eu gostei tanto dessas partidas Que eu joguei com o Gilberto Gonza Que eu pedi autorização Para publicar todas E ele me deu autorização Então vocês vão ver Que foi muito bacana Sã Foram partidas fantásticas Né E parabéns ao mestre Gilberto Gonza Está jogando muito Então pessoal Veja bem Essa partida aqui Que eu chamo de alma Maluca né Eles dão até outro nome Eu nem sei que são A primeira vez que eu joguei isso Foi em Vitória do Espírito Santo Na década de 90 Com o então sapateiro E aí o sapateiro Deu esse lance Eu dei esse Aqui ele mudou Ele jogou esse Veja O sapateiro jogou esse daqui Aí eu joguei Aí eu joguei E o sapateiro jogou esse Veja que daria a mesma sequência Aí eu joguei esse Não pode entrar Por causa desse Não pode entrar aqui também Por causa desse Toma Dá o tempo Toma e dá lá E aí o sapateiro pegou E aí o sapateiro pegou E jogou esse Aí eu troquei Agora não pode entrar aqui Por causa desse Toma duas Toma duas Faz dama Joga lá Mesmo se jogar aqui Você dá lá Se ele tomar aqui Vai tudo Aliás Não Não joga lá Agora que eu lembrei Se jogar aqui É ruim Se jogar esse daqui Ele toma pra cá Né Então é ruim O lance é esse daqui O lance é esse Tá Então aí é bacana Né Mesmo se ele fizer isso daqui Né E jogar Você dá E joga lá É muito bacana Né Então ele não poderia entrar Aí ele trocou pra trás Não Minto Ele veio cá Quando ele veio cá Eu joguei Ele tomou Tomei E agora ele não pode trocar Porque tanto faz Tomar pra trás Ou pra frente Eu dou lá E dou aqui Aí ele não podia trocar Aí ele pegou E jogou Deixa eu ver Se eu me lembro O que ele jogou aqui Aí ele jogou cá Aí eu joguei E ele trocou Não pode tomar pra frente Por causa desse Aí ele pegou Aí ele pegou E tomou pra trás Quando ele tomou pra trás Eu joguei Ele veio Eu vim E ele veio pra ganho Quando ele veio pra ganho Ele não esperava Esse lance aqui Se joga cá Você joga lá E tá superior Né Você joga lá E tá bem superior E se joga cá Igual ele jogou Aí eu sacrifico E jogo Quase que ele jogou aqui Aí ele leva as duas Por duas Né Aí ele pegou E jogou Eu troquei Ele veio Eu joguei Ele veio Eu vim Veio Vim Veio Joguei Ele jogou Eu joguei Não pode fazer aqui De perto Por causa desse Aí ele pegou E fez esse Né Aí eu peguei E joguei Aí ele jogou Aliás Ele jogou Né Aí eu peguei E joguei cá Se ele joga aqui Ele tá perdido Que eu dou lá E dou Né Aí chegou nessa posição Ele deu aqui E deu lá E acabou empatando o jogo Então veja Foi uma partida Muito dinâmica Quando eu vi Que o Gilberto veio E ele inverteu O lance aqui Né Aqui O mestre Gilberto Inverteu o lance Pegou e jogou Aí eu vi Que dava o mesmo lance Eu falei Ué Mas dá Aí joguei Se o mestre Gilberto Joga aqui É exatamente Essa partida Que nós vimos Eu jogaria aqui E daria a mesma partida E daria a mesma partida Do sapateiro Né Aí o mestre Gilberto Jogou entrando E aqui eu achei interessante Que eu tinha duas linhas Eu tinha essa linha aqui De jogar cá Mesmo que ele ataque Eu jogaria aqui Agora ele não pode dominar Que eu dou uma Do outro Eu tomo três E passo pra dama Né E ficaria numa posição Boa E a segunda linha Que foi a que eu optei Aqui Né Aí ele pegou e tomou Quando ele tomou Eu tomei Eu tomei E dei essa Aí E tem isso também Pessoal Se ele toma E eu vou Ele dá Eu tomo Ele toma E eu dou lá Né A mesma linha Do Que eu poderia fazer Mas aí eu optei Por essa também Né Eu optei por essa daqui Né Veja Aqui agora Eu to ameaçando Mesmo que ele venha cá Eu entro Ele dá as duas por duas Mas eu ganhei a peça aqui Estou numa situação boa Né Então aí ele optou e vir Aí eu troquei Veja Se ele toma Aqui Ele vai ficar numa situação ruim Porque a hora que ele jogar Eu dou lá E dou cá Então aqui Quando eu dei Ele é basicamente forçado A tomar aqui Aí eu tomei Ele tomou Estou perdendo duas peças Recuperei uma Aqui eu comentei Aqui eu comentei Antes de dar o lance Que eu poderia atacá-lo aqui Né Dá certinho o empate Né O empate aqui Dá certinho Veja que a hora que ele tem a troca Eu tô passado Pra dama Vocês vão ver Vocês vão ver que se ele trocar Se ele trocar Eu passo pra dama Né Mas aí eu falei Que eu não queria nada disso Né Aí eu joguei Ele jogou Eu dei lá Se ele toma aqui Eu tomo Por exemplo Ele joga Perde Aqui tá perdido Ele teria que tomar aí Né Eu tomar E ele sacrificar Imediatamente Imediatamente Teria que ter o sacrifício Aí quando eu dei lá Ele tomou Tomei E aqui Mestre Gilberto Provou que tá muito bem Porque ele não pode Dar aqui Né Aí ele jogou lá Eu joguei Ele sai com a dama E empate Ok Uma excelente partida E vocês aguardem Que eu vou publicar Todas as partidas Que eu joguei com ele Uma melhor que a outra Muito boa mesmo Ok Um grande abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser